Olá, boa tarde! Você vê imagens do treino da equipe Sub-20 do CAVE, que sábado encara o Rio Preto, fora de casa. A equipe segue invicta no Campeonato Paulista. O dia amanheceu com sol e céu azul e um friozinho não muito comum em Votoporanga. Veja agora outros destaques desta edição. Justiça concede liberdade provisória para o motorista que se envolveu em um grave acidente no último fim de semana. A jovem Andria Morelato, de 26 anos, morreu no acidente. Fulvestre altera regras para o pedido de isenção da taxa de inscrição do vestibular 2014. Sebrae lança a Semana do Microempreendedor Individual. O objetivo é incentivar trabalhadores que queiram sair da informalidade. Quarta-feira, 4 de julho, o TVU Jornal começa agora. A justiça concedeu liberdade provisória para o motorista Silvio Oliveira, de 31 anos. Ele se envolveu em um grave acidente no último fim de semana. A jovem Andria Morelato, de 26 anos, morreu e, segundo a polícia, Silvio dirigia o carro sobre efeito de álcool. O motorista foi preso em flagrante na madrugada de domingo por dirigir embriagado e se envolver no grave acidente que causou a morte da jovem. Ele teve a liberdade provisória concedida pela juíza Daniela Querubim e deixou a cadeia ontem à tarde. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária de Votoporanga, a vítima estava sem o cinto de segurança no banco de trás do carro quando o motorista Silvio Oliveira perdeu o controle da direção, bateu em um barranco e capotou. O acidente foi entre Valentim Gentil e Votoporanga. Silvio está proibido de frequentar festas, bares, lanchonetes ou qualquer lugar onde haja venda de bebidas alcoólicas. A carteira de habilitação permanece suspensa. O inquérito policial tem prazo de 10 dias para ser encerrado e a denúncia do Ministério Público deve sair nos próximos 30 dias. E começou em Votoporanga a Semana do Microempreendedor Individual. O objetivo é incentivar trabalhadores que queiram sair da informalidade e capacitar os profissionais formalizados. Há 20 anos no ramo de estética capilar, a comerciante Marlene foi a primeira microempreendedora individual capacitada pelo Sebrae de Votoporanga. Ela diz que só viu vantagens em sair da sombra da informalidade. Que eles te dão orientação desde uma vitrine até um faturamento, enfim, eles cobrem a gente em tudo. E eu até tenho que agradecer muito a eles porque hoje eu me considero uma microempresária assim, de sucesso. Marlene destaca que as dicas do Sebrae fizeram toda a diferença no sucesso do negócio. Como se eu chegasse lá numa pré-escola, desde a vitrine de uma loja, eles dão cobertura, até o financeiro, é tudo, como vender, qual é o teu lucro. Então você passa a ver depois que você está ganhando o dobro. Então eu devo muito ao Sebrae por isso. E eu acho assim que o Sebrae, o microempreendedor veio para que depois de um certo tempo ele não vai ser mais microempreendedor. Ele já vai crescer, crescer porque abre-se um leque, porque o Sebrae tira a gente das sombras. Segundo o Sebrae, Votoporanga tem hoje 1.377 microempreendedores. Já no estado de São Paulo, este número chega a 140 mil. Quem tem vontade de se legalizar, pode procurar a sede regional do Sebrae em Votoporanga, para buscar mais informações. O microempreendedor individual é aquele que oferece receita bruta até 60 mil no ano. Aquele que trabalha na informalidade, quer se formalizar, precisa de ter um CNPJ, para poder desenvolver melhor o seu negócio, para poder prestar serviços para empresas, vender para empresas, mesmo no comércio em geral. Poder se mostrar, poder divulgar o seu trabalho. Ela tendo um CNPJ, ou seja, ela sendo formalizada, ela pode trabalhar de forma legal, ela pode se colocar melhor no mercado de trabalho, ela pode, é o que você disse, sair do escuro. Colocar lá na frente da loja dela, ou da casa, o nome da empresa dela, sabe, estou aqui. Nessa semana, a programação inclui palestras e orientações. Para poder orientá-los como formalizar, também nós vamos ter, dia 4, às 9 horas da manhã, uma palestra com o consultor de finanças, para ajudá-los a entender esse meio também, como fazer esses controles, e essa palestra é como dar crédito com segurança para o cliente. E nós vamos ter também, em Andeara, na quinta-feira, dia 4, também, às 19 horas, das 19 às 21 horas, uma palestra sobre formalização do MEI, na Associação Comercial. O telefone do SEBRAE de Votoporanga é o 3421-8366. E o Corpo de Bombeiros de Votoporanga lançou a campanha Bombeiros Sangue Bom. O objetivo é arrecadar o maior número de doadores de sangue. Jociano Garofuolo. Aqui em Votoporanga, a doação de sangue acontece a partir das 4 horas da tarde, na indústria Fachini Implementos, localizada na Avenida Dom Pedro I, número 2321, no 2º Distrito Industrial. Para doar sangue, a pessoa precisa ter entre 18 e 57 anos de idade, e pesar mais que 50 quilos. Quem for doador, precisa levar também documento oficial com foto, o RG. A campanha vai até o final do mês. A ação voluntária é realizada pelos bombeiros há 10 anos. E o Ministério da Saúde aprovou um projeto da Unifev para a implantação do PET Saúde. A Unifev e a PUC Campo Sorocaba são as únicas faculdades do interior paulista consideradas aptas para desenvolver o programa. A proposta da Unifev é implementar em Votoporanga o modelo experimental de atendimento ambulatorial multidisciplinar. O PET Saúde é o programa de educação pelo trabalho em saúde. As propostas, atividades que serão desenvolvidas envolvendo os alunos, alunos da medicina, da enfermagem, da psicologia, no enfrentamento do álcool e outras drogas e do crack, serão no sentido de envolver os profissionais de saúde, a comunidade, os alunos e as instituições existentes no município. Esta é a terceira edição do programa. A Unifev participa pela primeira vez. Ao todo, foram selecionadas cerca de 120 propostas, entre 100 e 144, enviadas por instituições públicas e privadas de todo o país. Por se tratar de um projeto do Ministério da Saúde que foca o ensino, o trabalho e a assistência, ou seja, ele visa que nós possamos ir ao encontro de uma problemática e, ao mesmo tempo, com alunos e professores, minimizar alguns problemas sociais e, assim, colaborar com a sociedade de uma maneira geral. O ensino, a profissão e a experiência. Isso contribui demais porque, desde os primeiros anos, o aluno já está envolvido com o aprendizado, com a pesquisa e com a profissão. O projeto será desenvolvido em centro de atenção psicossocial por meio de parceria com a Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo, de acordo com a professora Lise Machado, é que as atividades continuem quando o programa acabar. A ideia é de que a instituição de ensino, ela sirva de apoio para um serviço que já existe. Os nossos alunos poderão ser um braço a mais, um ombro a mais, uma perna a mais, uma pessoa a mais para ajudar a acolher esse indivíduo do município que esteja precisando da assistência quanto à questão de dependência de álcool e drogas. Com o PET Saúde, será possível que todos trabalhem em rede, uma realidade cada vez mais presente. Os alunos estarão desenvolvendo trabalhos junto à comunidade, nos centros de apoio psicossocial, nos CAPs, CAPs que são atendidos adultos, e também no CAPs Álcool e Drogas, e também no Ambulatório de Saúde Mental. Também, eles desenvolveram atividades junto ao CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, ao CREAS, ao Centro Especializado de Assistência Social. Para a gente, enquanto formador de novos profissionais, isso é muito importante, que é um diferencial da Unifev, colocar no mercado de trabalho profissionais que já estão habituados a trabalhar em redes de atenção à saúde. As atividades serão desenvolvidas por dois anos, e os trabalhos serão avaliados por uma comissão, que ficará responsável por acompanhar o grupo. Previsão do tempo. Uma frente fria chega e provoca chuva fraca. O ar polar influencia o sudeste. Faz frio à noite. O sol predomina com o nevoeiro. Em Votuporanga, mínima de 13 graus e máxima de 27. A Justiça Federal do Rio de Janeiro multou o movimento União Brasil Caminhoneiro em mais de seis milhões de reais pelo bloqueio de rodovias federais em diversos estados. A juíza também determinou a penhora dos bens da entidade de seu presidente, Nélio Botelho. Os réus ainda podem recorrer. As manifestações que culminaram com o fechamento de estradas começaram no início da semana e atingiram nove estados e dezenas de rodovias do país. Na região, nenhuma rodovia foi fechada. E no próximo bloco, o governo federal vai destinar 70 bilhões para operações de crédito rural na safra 2013-2014. O lançamento oficial foi hoje de manhã na agência do Banco do Brasil de Votuporanga. Não saia daí, a gente volta já. O governo federal vai destinar 70 bilhões de reais para operações de crédito rural na safra 2013-2014, volume 14% superior ao valor desembolsado e 27% superior ao inicialmente projetado para a safra 2012-2013. O lançamento oficial foi hoje de manhã na agência do Banco do Brasil de Votuporanga. O café da manhã contou com a presença de produtores rurais e empresários. E a Secretaria de Saúde de Rio Preto confirmou mais uma morte por gripe A na cidade. Veja agora outros assuntos que ganharam destaque na região noroeste paulista. Uma dona de casa de 46 anos matou o marido com uma marretada e enterrou o corpo no quintal em Severínia. Segundo informações da polícia, ela teria matado o homem por vingança. O casal já tinha boletins de ocorrência registrados por agressão. A mulher não foi presa porque não houve flagrante. A Secretaria de Saúde de Rio Preto confirmou mais uma morte por gripe A na cidade. A vítima é uma mulher de 68 anos que estava internada no hospital de base desde o fim de maio. Já são quatro mortes na cidade neste ano por causa da doença. Dois jovens, sendo um deles menor de idade, foram surpreendidos pela polícia militar com 29 porções de maconha. Eles foram abordados em um veículo em Arassatuba. Os dois jovens foram apresentados no plantão policial. O maior de idade foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. O adolescente foi apreendido. Uma jovem de 19 anos de Fernandópolis sofreu ferimentos leves ao capotar o carro que dirigia na rodovia Euclides da Cunha, perto de Cosmorama. O carro saiu da pista e capotou. A jovem ficou presa nas ferragens e foi retirada por bombeiros de Itanabi e encaminhada à Santa Casa de Votoporanga. A FUVEST alterou as regras para o pedido de isenção da taxa de inscrição do vestibular 2014. As alterações, já publicadas no Diário Oficial do Estado, adiam para o dia 10 de agosto o prazo final para solicitar o benefício e reduz para R$ 1.356 o teto máximo de renda familiar per capita para o estudante que deseja requerer a isenção de 50% da taxa. O pedido deve ser feito no site da FUVEST. Por causa da mudança, o prazo para enviar pelos correios os documentos comprovando os requisitos mudou para o dia 12 de agosto. Futebol A equipe sub-20 do Clube Atlético Votoporanguense segue invicta no Campeonato Paulista. Mas mesmo com a melhor campanha entre os 48 clubes, a ordem é não deixar o ânimo cair e se manter na liderança da competição. A vitória por 2x1 contra a Santa Cruzense na última rodada praticamente classificou o CAVE para a próxima fase da competição. No confronto direto com o segundo colocado o Rio Preto no próximo sábado, o empate garante o time matematicamente na sequência do campeonato. Nesta terça-feira, o time treinou taticamente no gramado do estádio municipal Plínio Marim. O objetivo é não perder o foco e manter distante o oba-oba de quem lidera o campeonato. O CAVE está imbatível, sobrando na competição e praticamente classificado para a próxima fase. Apesar disso, não pensa em diminuir o ritmo. O objetivo é terminar na liderança do grupo 1. Eu passo para os meus jogadores que temos que terminar essa fase, essa primeira fase, continuar e quero terminar em primeiro lugar. A partir daí, terminando a fase, nós vamos começar a pensar na segunda fase, até porque só quando terminar essa fase que nós vamos saber quem serão os nossos próximos adversários na outra fase. Então eu digo sempre que o próximo jogo é o jogo mais importante. Os jogadores demonstram o mesmo comprometimento do treinador para encerrar a primeira fase na liderança do grupo. É o que diz o volante Guilherme, um dos destaques no time no Paulista. E o foco ainda é a primeira fase. A gente está líder, a gente está com uma pontuação boa, só que a gente não quer deixar ninguém encostar e também não quer deixar a liderança escapar. Continuar trabalhando firme, foco total, não deixar a PT cair e trabalhar, trabalhar, porque é só assim que a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos, que é a vitória e a classificação em primeiro lugar. Contra o Rio Preto, o CAVE terá a volta de dois jogadores que cumpriram suspensão. Para o lateral esquerdo, Ian, será o duelo das duas melhores equipes do grupo 1. A equipe deles é uma equipe, teoricamente, muito forte. A gente empatou dentro de casa com eles e agora o jogo é lá em São José do Rio Preto. Só que a gente está focado e sabe dos nossos objetivos e da qualidade do nosso grupo e tem tudo para fazer uma bela partida e continuar na liderança e disparar mais ainda porque eles são o vice colocado do grupo. O CAVE pega o Rio Preto no próximo sábado, às três da tarde, fora de casa. E o TVU Jornal fica por aqui. As reportagens desta edição você encontra no nosso site tvunifev.com.br Uma boa tarde para você e até amanhã. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto